Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bom? Hoje vou falar sobre perfumes, mas antes de começar, falar sobre o meu top 5 perfumes preferidos do mês de fevereiro, o que eu vou falar? Vou falar sobre o carnaval. E a partir de amanhã eu vou dar uma parada, que eu tenho que fazer muitas coisas, né? E amanhã, essa semana, já não vou mais postar vídeos, gente. Não vai ter vídeos durante, eu acho que uns 10 dias, tá? É um pequeno recesso que eu vou viajar, vou sair, vou viajar. E eu não tenho como postar vídeos lá, gente. Não tem porque a internet lá é muito ruim, nesse lugar que eu vou. Então, vocês vão ficar sem mim um pouquinho, tá? Mas eu prometo que lá pelo, sei lá, eu acho que assim que acabar o carnaval eu venho embora. Assim que acabar, que der, eu venho, tá? Mas vocês me perdoem, eu vou fazer dois vídeos agora, que é o dos perfumes e o de cremes de cabelo, os meus tops, que eu amei usar em fevereiro, tá bom? Então, é isso. E depois vou ficar um bom tempo sem aparecer, tá bom? Mas eu volto, eu sempre volto, tá bom? Tô com sono, tô cansada, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá bom? Então, tá. Esse mês foi um mês surpreendente porque eu gosto muito do perfume Gabrielle de Chanel, eu gosto. Tem gente que fala mal e tal, tem gente que fala que ele não é lá essas coisas, não vale o preço. Mas, gente, a proposta da Chanel são perfumes sofisticados, matéria-prima de boa qualidade, evolução muito bem trabalhada. É um perfume diferente, não é um perfume comum, tá bom? Eu gosto muito dele, gosto do cheiro dele, da performance dele. O cheiro dele é um cheiro bom e eu gosto, tá? E agora, com o Sofia, da Tera Cosméticos, eu uso os dois juntos, tá? Uso os dois juntos e ficou ótimo, ótimo. Eu tenho usado nesses dias quietes, geralmente quando eu saio à noite. E aí, eu aproveito e uso, porque esses daqui são fresquinhos, o cheiro dele é agradável, não é invasivo, tá bom? Então, eu adorei ter usado. Gabrielle de Chanel e Sofia, da Tera Cosméticos. O outro, que eu gostei muito de usar, vou colocar aqui, foi o Insensatez do Boticário, tá? Uma delícia, fresquinho, tem um cheiro, um cheiro meio picante, ardidozinho. E ele é muito fresco, muito fresco, muito refrescante. Ele me faz lembrar o cheirinho do Noah e me faz lembrar do cheiro de Sikauan, de Calvin Klein, tá? Esses dois, que ele me faz lembrar, um cheiro aquático, um cheiro fresco, um cheiro refrescante. Uma delícia, Insensatez do Boticário, tá? Uma delícia. Outro, que eu também gostei muito de ter usado, foi esse aqui, olha só como baixou. O meu Arbor Ocean, ele é bem fresco e ele tem uma tecnologia aqui, que faz ele refrescante. Ele prolonga a sensação de banho, então a gente sente mesmo a pele geladinha, fresquinha. Ele tem essa coisa. É muito bom para os dias quentes, muito quentes. Gente, hoje, aqui no Rio de Janeiro, deu 51 graus. 51 graus, é isso. Hoje o calor aqui foi insuportável. Ontem e hoje foi insuportável. Ontem, domingo, eu fiquei com o ar-condicionado ligado de dia. Coisa que eu não faço. Mas eu tive que fazer, porque eu fiquei com o ar-condicionado ligado até 6 horas da tarde. Aí eu levantei, estava na hora de me levantar, né? Para eu me arrumar para a igreja. Aí eu tomei um banho, aí já estava melhor. Aí eu desliguei o ar e fui. Mas estava muito calor ontem. Muito, 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 muito calor. Muito calor mesmo. Impressionante o calor que estava aqui. Dá desânimo na gente. Verbena Native Spice. Isso aqui não é perfume, é uma água de banho, um body splash. Mas para esse calorão, gente, para esse calorão que está fazendo, eu estou apelando para água de banho, que são leves, refrescantes. Esse daqui, esse de verbena, é uma delícia de fresco. Muito refrescante. Ele e limão e patchouli também. O limão e patchouli. E aquele lima e flor de laranjeira, todos três são tops para dias de calor intenso. O meu já acabou. O verbena já acabou. Já vai para o vídeo de acabados. Assim que eu juntar mais alguns que eu quero acabar, aí eu já faço o vídeo de acabados. Provavelmente, vou fazer quando eu vou... Não, eu vou fazer quando eu chegar do carnaval. Tá? Aí eu faço, porque eu já acabei com alguns. Aí, no carnaval, eu vou levar alguns perfumes e eu vou acabar também com alguns. Vou ficar lá um bom tempo, então eu vou acabar. E aqui é o Lipin. É o meu top, top, top. Perfume simplesmente arrebatador. Ele é inspirado, inspirado no Decadence de Marc Jacobs. E eu adorei esse perfume. Eu não sabia que perfume do Michael Jacobs era tão delicioso assim. Tá? Esse daqui eu adorei. Ele tem uma coisa fresca, meio azeda, junto com o amargo. Azedo junto com o amargo. Uma coisa muito deliciosa. Muito deliciosa. E eu adorei. Então, esses foram os meus preferidos de fevereiro. Esses perfumes aqui foram os que eu mais gostei. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Divirtam-se. Mas, cuidado. Carnaval é uma época difícil. Uma época muito perigosa também. Muito mascarado. Muita gente que você não conhece. Cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Mulheres. Cuidado com os estranhos. Cuidado. Cuidado, tá? Toma cuidado. É um perigo você sair com pessoas desconhecidas que você não sabe nada sobre ela. Cuidado. Todo cuidado é pouco nessa época, né? Então, eu vou sair, vou ficar com a minha família. A gente vai pra uma casa de praia. E eu vou ficar lá tranquila, curtindo lá os meus filmes, minhas séries. Vou pra praia. E é isso, tá? Se Deus quiser, depois do Carnaval eu estarei de volta. Um beijo pra todos. Tchau.